Após forte alta, o Brasil teve a primeira queda no índice de desemprego em três meses, segundo o IBGE. É, só que a taxa de variação foi pequena, não refrescou muito, caiu de 12,7% para 12,5%. E são ainda mais de 13 milhões de brasileiros sem emprego. Mas boas iniciativas têm sido os cursos técnicos que capacitam jovens e adultos para o mercado de trabalho. Apesar de trabalhar em uma pastelaria, é nas anotações sobre genética, DNA, estrutura molecular, que a Natália tem se encontrado. O curso técnico de análises clínicas vem revelando um mundo novo e cheio de possibilidades. Normalmente é laboratório ou coleta. Quando a pessoa vai fazer a coleta de sangue, de urina, de fezes, aí a gente trabalha com isso. Ela estuda na Escola Municipal Maquigute, em Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo. A única no estado que oferece cursos profissionalizantes gratuitos na área da saúde. Tem gente aqui em busca do primeiro emprego e também de uma recolocação. No último vestibular, mais de 2.500 pessoas se inscreveram para 540 vagas. Por meio do vestibular, as pessoas entram na escola. E a gente tem visto o pessoal mais velho buscando a qualificação aqui. Nossos cursos, o nosso aluno, após um ano cursado, ele já se torna auxiliar nessas áreas e com um ano e meio ele se torna técnico. A novidade é o treinamento para se tornar um cuidador de idosos. A primeira turma vai se formar no fim do ano e o histórico é positivo. Cerca de 10% de quem estuda na instituição consegue emprego durante as aulas. E o melhor, quase sempre no próprio bairro. Nosso mercado aqui é principalmente a área pública de saúde. As UBS, os hospitais, os AMES. Nossa escola, ela tem alunos até de 70 anos. Pessoas que tiveram outras experiências profissionais e estão agora num momento de recolocação no mercado. Hoje o IBGE divulgou que o desemprego no Brasil teve uma leve queda no último trimestre. Passou de 12,7% para 12,5% da população. Em números absolutos, 502 mil pessoas conseguiram emprego no período. Mesmo assim, o total dos que ainda estão sem trabalho ainda é muito alto. 13,2 milhões de brasileiros. O leve recuo, segundo o IBGE, foi uma surpresa após três altas consecutivas. Mas o resultado também traz um dado negativo. Um recorde de 28,4 milhões de subutilizados. Grupo que engloba quem está fazendo bicos ou que desistiu de procurar emprego. O Isaac não desistiu e ainda foi além. Durante o primeiro curso em farmácia, conseguiu vaga em uma drogaria. E agora está prestes a obter o segundo certificado em análises clínicas. É ampliar o conhecimento, né? Dar mais base, informação para a minha profissão acrescentar. E também dar base para eu ter uma faculdade também. E o sonho é ser professor nessa instituição. Obrigado. Obrigado.